Olá, tudo bem? Aqui é Maurício Júnior da ConSchool e eu quero te perguntar nesse vídeo, você sabe o que é ChatGPT? Bom, na prática, certeza que você sabe, que você já ouviu falar sobre isso, uma ferramenta bastante interessante. O ChatGPT nada mais é do que a democratização da utilização de inteligência artificial para qualquer pessoa, para qualquer fim. Na prática, a inteligência artificial é algo que já existe há muitos anos, muitas pessoas já se beneficiam das vantagens que a inteligência artificial oferece. O grande ponto é que a inteligência artificial estava ali nas mãos das empresas. Eu, enquanto usuário final, não tinha, por exemplo, a possibilidade de usar um mecanismo como esse para a realização das minhas atividades. Bom, o que acontece é que a história mudou e o ChatGPT, que é uma ferramenta da empresa OpenAI, cujo um dos fundadores é o Elon Musk, é talvez a maior disrupção que a gente pôde observar ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, quiçá do último século. A gente pode entender que a inteligência artificial agora vem para mudar completamente a forma como a gente faz tudo na nossa vida. O ChatGPT é justamente essa ferramenta. E, por definição, na prática, é uma página, é um site, o ChatGPT é uma ferramenta, onde você acessa e cria ali um comando, que a gente chama de prompt. E esse comando traz para você um processo completo daquilo que você precisa. Por exemplo, imagina que você precisa fazer uma redação. Você entra, por exemplo, ali no ChatGPT, dá um comando da seguinte forma, crie uma redação sobre, sei lá, Pedro Álvares Cabral. O ChatGPT cria para você, em questão de alguns segundos apenas, todo um texto completo do jeito que você precisa. E o ChatGPT vem, obviamente, para facilitar o trabalho de muitos profissionais. Advogados que podem criar petições automáticas, publicitários que precisam criar textos para vender os seus produtos, profissionais de marketing que precisam criar os seus planejamentos e os seus conteúdos, pessoas, profissionais liberais que precisam, por exemplo, criar um conteúdo para vender um curso. O ChatGPT faz estrutura de curso, faz os seus textos, faz revisões. O ChatGPT também te ajuda a criar programação. Imagina que você precisa criar ali um script, um código para a construção de uma página ou para uma solução de uma ferramenta digital. A ferramenta te ajuda a fazer todos esses processos também. E o mais interessante é que tudo isso é feito com inteligência artificial de maneira muito prática, rápida e ainda melhor, gratuita no caso da versão inicial do ChatGPT. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu te vejo num próximo vídeo. Muito obrigado e até mais!